Salve, salve rapaziada! Geração Gamers de volta a mais um vídeo, vocês estão ligados, do Calvonel. Hoje tem mais jogos pela frente e a gente segue buscando a artilharia do campeonato e de repente permanecer aí no G4 até mesmo sonhar com o título do campeonato brasileiro. O Peixão no momento é o terceiro colocado, a gente está a 5 pontos do Flamengo que é o líder e a 3 do Palmeiras que é o vice e a 3 também do Atlético Paranaense que é o quinto colocado, o primeiro fora da vaga aí para a Libertadores. Ah, e na artilharia ao lado do Flaco Lopes, acredite se quiser, a gente está disputando a artilharia com 12 gols. Vamos jogar na Neoquímica, desde o início a gente está com esse mando de campo aqui, o Corinthians sediando a arena, se você está curtindo ou está amando a série, estamos indo para a penúltima rodada do primeiro turno, arregaça esse botão do like, se inscreve aqui se você é novo, ativa o sininho. Mano, favorita essa série igual vocês estão fazendo, é por isso que está saindo vídeo sempre e quanto mais likes, mais apoio da galera, mais compartilhamento, mais vídeos a gente tem. Já que como eu sempre falo, o YouTube não recomenda jogos da antiga geração, no caso do PS2, que é uma antigaça. E mesmo assim a gente traz essa série, vocês estão apoiando demais, é por isso que ainda assim o YouTube tem que aturar o PS2, rapaziada. Vamos lá para o jogo, bola rolando, para cima do tricolor paulista. O Ayrton Rato escapou para o time do São Paulo, pediu essa na área, recebeu, dominou, mas aí faltou aquela chamada categoria. Uhul, e mais uma, sobrou de novo. Aí Calvonel tenta ir para cima, estava ruim, eu não estava enxergando ninguém por ali. Calvonel de novo, está danado de passar, marcação do time do São Paulo está muito em cima. Ali agora é o Rafinha, me parece. Vamos encostar de novo, manda essa bola, isso, vai Calvonel, de novo. Calvonel, dá espaço, mano. Calvonel na passagem, vamos pedir bola, tem lançamento para o garoto, já bate direto. Eram dois, velho, na moral, tentei emendar essa de primeira, mas a gente pegou muito embaixo da bola. Vai ter mais um ataque? Quem sabe, hein, quem sabe. Calvonel já escapa ali, posição legal do moleque. Domina Calvonel, tem passagem, toma. Aí vai, cara, mano. Os caras ameaçam correr, velho. Eu dou um lançamento tentando dar uma assistência qualificada ali, mas a gente não está conseguindo, né. Nossa segunda temporada aí no Peixe, por enquanto, está sendo a melhor da nossa carreira. Tabelinha ali, de novo, novamente, tentando assistência. Mas parece que hoje nada dá certo, né. A gente deu o passe certo, mas pegou na canela do nosso camisa 5 e já deu aí o contra-ataque para o São Paulo. Defesa afasta, briga de novo. Vamos lá, Calvão. Chega junto, chega. Vai, time. Aperta também, cara. Vamos recuperar essa. Só manda para o pai. Só manda. Isso. Calvonel tenta dominar, mas não dá, cara. Está batendo e voltando para o adversário. Ou agora não. Ou agora não. O Calvão já pediu o lançamento para ele. Ele vai sair na boa, na cara, a cara com o goleiro. Vamos, Calvonel. Eu estou apertando para encobrir o goleiro do São Paulo. Mas não, velho. Adiantamos demais. Que chance a gente perdeu. Aí já tem o Calvonel. Bom lançamento. Excelente. Acertamos finalmente o passe. Mas o nosso 5-1 perdeu na cara do gol. Mais um gol que a gente desperdiça, né. Um com o Calvonel e esse aí com o Lucas Lourenço. Aí o Calvonel ganhou na boa, mano. No porte físico ele vem trazendo. Vamos adiantar essa. Para frente, para frente, Calvonel. Linha de fundo é a hora de ir para o X1. Não deu. Não deu. Não deu e não deu mesmo, cara. Mais uma. Vai, moleque. Chega para a área. Vamos encarar. Vamos acertar esse último lance. Pode ser nossa última tentativa. Tem opção ali na área. Ele deu a enfiada de bola. Eita, passe. Todo mundo se esconde. O São Paulo respira e a gente perde. Outra boa possibilidade de gol. Aí o Calvo agora aparece pela ponta direita. Vai, Calvonel. Vamos para cima, garoto. Tem marcação em cima. Fintor bonito. Maneiro demais. Calvonel na batida. O zagueiro tira. O nosso camisa 3 perde. Inacreditável, velho. Era o Felipe Jonathan. Mas se liga. Batida tinha endereço certo. Mas bateu no zagueiro. Voltou com o Felipe Jonathan. Com gol aberto. Ele chutou em cima. E o Calvonel saiu aí, ó. No último lance. Vai terminando a partida. O Santos tenta o golzinho. A gente... Mano, a gente deu muito vacilo, velho. Esse jogo era para a gente vencer. E vencer tranquilo pelas chances que a gente criou. Mas terminou aí 0x0. Agora que a partida agora é fora de casa contra o time do Coritiba. E agora a gente não pode dar mais sopa para o azar, né, velho? Continuar perdendo os gols que a gente perdeu aí contra o São Paulo. Aí o time não quer libertadores. O time não quer nada. Só dispara. Só dispara. E que bola. Na moral, na moralzinha. Calvonel já vem fechando. Pede o cruzamento. Bola vem para ele. Subiu. Não achou nada. Um pouquinho acima, mano. Um pouquinho ali sobrou para o zagueiro que estava um pouco atrás do garoto. Calvonel chegou chegando. A jogada ali do Peixe foi boa. Vamos de novo. Encosta. Calvonel está por aqui. Cruzamento foi ali na segunda trave. Coritiba cede escanteio. Estou gostando desse início, né? Peixe não está para brincadeira. Está indo para cima. Bola no Calvonel. Tira o defensor. Volta mais uma. Vai, mano. Vai. Bate para o gol. Toca. Nem um, nem outro. Um pouco mais atrás, ó. A gente pediu essa bola de longe para tentar atacar. E deu bom. Deu liga. Deu liga. Calvonel. Bate. O zagueiro trava. E ele reclama de pênalti, né? Juizão nem olha. O VAR também não chama o juiz. É escanteio. Calvonel. Calvonel. Caraca, mano. Na boa. Na boassa. Olha. Olha aí. Teve um desvio ali na cabeçada do Calvonel. E tem mais um escanteio. Ele sobe agora. Cara, agora eu acho que o gol nem se tivesse a 10 metros de altura. E a gente finalizava para a rede. Vai lá, Calvonel. Briga ali. Ó. A gente está procurando, né, mano? O moleque está aparecendo no campo inteiro. Roda para lá. Roda para cá. Está faltando um pouquinho mais de tranquilidade para sair esse primeiro gol. Calvonel. Ó. Mano, está sozinho o loirinho. Vamos tocar de trivela, cara. Três dedão ali no cara. Corre, Calvonel. É o rebote do goleiro. A gente estava atrás, mano. Não deu para fechar ali para empurrar para a rede. Tem mais, Peixão. Tem mais bola. Calvonel disparando. Pediu, recebeu. Toma ali. Bola. Vai para cima. Eita. Eu fui muito mongol agora, cara. Puxei errado, cara. Boa. Pega, Peixão. Pega, Peixão. Batida forte. Agora, Muralha. Era para tu ir dar esse rebote. Na moral, cara. Se ele reboteasse ali, a gente estava sozinho. Não tinha mais ninguém. Segunda etapa está rolando. Vamos manter o foco, né? Continuar como a gente fez aí no primeiro, pressionando. Mas ter aquela tranquilidade marota para fazer o gol. Bola do Calvonel ali não acerta. Vamos de novo. A gente está errando muito passe, né? Vamos treinar forte para melhorar o nosso overall em passe. Tem mais um drible. Tem mais uma do Felipe Jonathan. Cruzamento. Passou pelo nosso loirinho. Vai sobrar na lateral ali do Peixão. Calvonel vem fechando o pé de ela. Domina. Vai, mano. Ah, essa bola não sobra para a gente. Segue pressionando. Calvonel pegou, pegou. Bateu, guardou. Calvonel. Vai, garoto. Vai, moleque. É a tropa do Calvão. N. N. 10. Garoto Neuma. Camisa 10. Ele empurra para a rede. Estava danadinho. Estava, mano. Estava assustado. O time estava pressionando. A bola não entrava. Eis que aí sim os deuses do futebol olharam para a gente. Roubamos a bola aí do camisa 8. E estupamos a rede do Cuxa. Só manda mais essa. Calvonel. Limpa, toca, tabelinha. Acontece. Mas ela não flui. Voltou lá na nossa defesa. O time do Cuxa agora está desesperadinho, velho. Os caras estão doidos ali para buscar esse empate. E não é diferente, né? Tem que fazer isso mesmo. Bola no Calvonel. Que mentira de bola ali no camisa 8. O Calvão está na área. Pediu, pediu. Vai, 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 garoto. Milagre. Milagre do goleiro Muralha. Essas senhoras e senhores merecem aquele replay marotinho para a gente entender o que aconteceu. Como essa bola não foi para a rede. O Calvonel estava ali, nesse ângulo. Se liga. Testada. Vai. Calvonel. Preparou. Cai. Nossa. Cai, goleiro. Defende. E ele não, mano. Mais Santos, mais bola. Mais Calvonel para cima dele. Ele está na direita, está na esquerda, está no meio. Ele está em todo lugar. Moleque é ligeiro. Já afintou o primeiro. Vamos lá, Calvonel. Ameaça ali. Para, velho. Para. Era aquela chapadinha ali para alguém finalizar. A gente errou completamente, mesmo fazendo a jogada certinha, né? A jogada individual. Mais uma bola. Agasalha ela ali no peito e bota na frente. Vai, Calvonel. Vai, garoto. Linha de fundo. Vem. Vem, vem, quente. Vem, quente. Calvonel está com ela. Espera a marcação. O cara ameaça de vinho e não vem. Calvonel está para cima. Tentou mais um drible. E ninguém do Santos aparece para pedir essa bola. Receber ela livre. Vamos para o cruzamento, não. Vamos de novo para o fight. Ele está doidinho para fazer mais um Calvonel. Aí a direita é cega, velho. A direita é só para andar. Mas está aí, rapaziada. Fim de papo. O garoto decidiu. Foi a 13 gols no campeonato. E a gente recupera os dois pontos perdidos contra o São Paulo. A gente vence aí fora o Curitiba. Garoto Neumar sobe para 7-9 no ataque. 8-7 em velocidade e aceleração. A agressividade chega a 8-8. Os nossos principais overais. Junto com a atitude ali, 8-1. É, mas estou ouvindo boatos que tem times gigantes interessados no moleque. A janela acabou de abrir. Olha o que temos. Seis ofertinhas. Vai ver, cara. Nottingham Forest. É, o Gustavo Scarpa quer jogar junto com a gente. Tem o Spezia da Itália. Tem o Brentford da Premier League. O espanhol lá da La Liga. E no Brasil tem o Coxa. Acabou de sofrer com o moleque. E tem a Bundesliga com o Freiburg. Mas essas ofertas ainda não me interessaram. Eu sigo aqui no peixão. Mais uma vez melhor em campo. E agora é para encarar o Bahia. Cetaça para cima. Bora então, hein. Primeiro jogo do retorno. A gente terminou na terceira posição ali. O primeiro turno mais queremos terminar. É na liderança. É com o título do brasileiro ao fim do campeonato. Olha aí o Bahia, cara. O Goulart fez o gol. O juizão anulou. Estava impedido. Só por isso aqui, ó. O VAR ali ainda apareceu próximo ao placar do jogo. Vamos pedir, hein. Toca, toca. Isso, garoto. Isso, garoto. Calvo, né? O linha de fundo. Vamos correr, vamos correr. Marcação veio. Ele deu o tapa. Faz. Ei, Felipe Jonathan. Ei, Felipe Jonathan. É bola de primeira, rapaziada. O que vocês fariam? Deixa aí nos comentários. Olha aí. Uma bola dessa. Ele está de costa para o gol. Mete um calcanhar, velho. Mete aquele calcanhar para estufar as redes. Que chance a gente perde. Era a assistência aí do Calvo Nel. Bola vem no alto. Ele tenta a defesa do Bahia. Afasta. Vai sobrando ali. E o peixão já retoma, hein. Santos está muito bom nos últimos jogos. O time está pressionando. Mesmo no empate aí com o São Paulo, a gente dominou as ações. Só pecamos aí nas finalizações. Calvo Nel tenta achar espaço. Agora deu. Agora deu. Calvão solta a pedrada em cima da defesa do Bahia. Voltou. Tamo livre. Tamo livre. Bateu cruzado lá na rede. E é gol do Santos. Nossa, o Camisa 8. O Lucas Braga. Eu chamo ele de Praga. Porque normalmente ele faz tudo errado. Mas essa vez ele fez tudo certo. Apesar de ser errado, né. Bater cruzado sem ângulo desse jeito. É que o goleiro do Bahia quis colaborar com a gente. Garoto Nel está pedindo. Vai. Ah, mano. Ah, vai entregar. Nossa. Nossa. Vai, 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 vai. Empurra, mano. Empurra para a rede. Carrinho que eu dei ali quase deu para pegar, hein. Caraca, velho. Que chance. Pode ser um contra-ateque agora. Três minutos de acréscimo. Calvonel toca ali. Ah, mano. Abre no outro cara lá, velho. Pelo amor de Deus. O que ele quis fazer? Vamos então para o segundo tempo buscar mais um golzinho para tranquilizar. E que esse golzinho seja do garoto. Vai lá, ó. Já recebeu a primeira. Ameaçou o Rabisco... Nossa. Mas os caras estão secos no Calvonel. Ele recebe mais. Vai, mano. Tira. Marcação está em cima. A gente vai para lá. Abriu. Boa jogada. Agora flui. Agora flui. Vai pintar o segundo gol. O leiro defendeu. Vamos dar a opção aqui, ó. Vamos fazer o facão, velho. Vai, 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 mano. Agora. Estou sozinho. Só manda. Ah, não. Ele voltou a jogada. Agora sim vem no garoto. Dois em cima. Vai, garotão. Vai, moleque. Tenta... Não. Assim também eu forcei para cacete, né. Era melhor ter corrido um pouco mais. Tem mais uma bola. Aí o garoto domina de novo. Dois na marcação. Dessa vez na falta. Calvonel na cobrança. Batemos rapidinho ali. É uma jogada ensaiada. Ele está passando. Batida ali venenosa do Lucas Braga. Caramba, velho. Olha só. Muito perto do gol. Já tem bola. Vamos na passagem. Pede o lançamento. Boa bola, hein. Vai dar para buscar. Calvonel. Cruzamento. Passa ali o 51. Estamos livres de novo. A jogada flui. Vai pintar o gol. Zagueiro. Salva o Bahia. A gente já estava seco para meter a careca na bola. Só vem, cara. Só vem que tem. Contra-ataque bebê. Esperei ele passar para lançar. Acabou que o cara me desarmou. Mas vamos lá de novo. Mais uma jogada. Flui, flui, flui. Manda, manda, manda. Isso, isso. Vai, vai para cima. Vai, faz o teu. Faz o teu, garoto. Faz o teu, garoto. Desarmado, velho. Mas o que vale são os três pontos de novo. Novamente suado, né. Um a zero. É isso que surgiram mais seis, hein. Mais seis para a poxinha espanhol de novo. Freiburg, o Bochum, o Yomberlin, o Colônia e o Brentford. Não interessa nenhuma das seis. Para encarar, então, o Cruzeiro que tem o uniforme bugado aqui no jogo. Vamos vencer essa. Vamos vencer a terceira seguida no episódio de hoje. Já tem bola chegando. Já vamos fazer aquela cortadinha marota para tirar da marcação. Adiantou que é uma beleza. Zagueiro, sai para lá que essa é nossa. É do Calvão. O garoto invade a área. Chega, 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 chega. Bate forte. Vamos. Vai, garoto. Garoto, Neomarro, Calvunel da galera. A carequinha mais amada do futebol brasileiro. Bota lá dentro daquele sambinha estilo Ronaldinho Gaúcho. Aí a gente utilizou, né, o macetezinho básico aí do PS2. Aquela jogada aí de cortar estilo Arjen Robben. E aquela cacepada, mano. Cacepada. Nem é cacetada. É cacepada. Hum, com força. Vamos buscar o 15º gol. Será que vai ter hoje? 15º aí no campeonato. Calvunel já domina. Vamos lá, o Speed está pedindo enfiada de bola que eu tentei para ele. A marcação do Cruzeiro foi cabulosa. E um trocadilho bem idiota. Vamos lá de novo. Vai, o Speed. Vai, o Speedão. Tocou essa. Calvunel. Traz ela para a canhota e solta a pedrada. Vai, garoto. Vai, Calvunel. Buscou o ângulo ali. O goleiro ainda pulou, velho. E não sei se vocês viram. Idade ali, 19 anos. A gente acaba de completar mais um aninho de vida. E fizemos o gol ao menos, né, velho. Já valeu a pena aí a festa do Calvunel. E a hora do contra. Do contra. Atacletal, mortal, fatal. Calvunel já partiu. Já botou na frente. Sai daí. Sai daí. O Calvão está disparado. Está endemoniado. Ele vem carregando. Ele olha. Ele toca uma bola no camisa 8. Voltou no Calvunel. Vai, Calvunel. Bate. É a direita. A direita cega. Aquela aqui é só para andar. Já avisei. Vai, Calvunel. Já domina. Dispara. Está no mano a mano. Já botou. Já dançou. Tirou o cara da frente. Vai, Calvunel. Prepara. Bomba. Golaço. Aço, aço, aço do Calvunel. O segundo dele. O cabuloso tem nome. Garoto Neumar. O segundo dele no dia do aniversário, cara. 19 anos de idade. Ele vem fazendo e vai para cima. E não vacila. Não pensa duas vezes. Solta uma pedrada de fora da área. Um golaço do Cruzeiro que não é. É do peixe. É do verdadeiro. Calvunel. Moleque vai saindo ovacionado, velho. Vai saindo aplaudido por todo mundo. Calvunel meteu dois. E vai descansar agora. Marcos Leonardo está aí no lugar dele. E acaba o jogo, hein? Dois do garoto mesmo. 2x0 para cima do Cruzeiro. Nota 7,5. Novamente o melhor em campo. E o Calvunel aí com o peixe está na terceira posição com 45 pontos. A gente abriu três do Corinthians. Porém, o próximo jogo é justamente contra o Timão. É clássico, né, velho? E seguimos às cinco. Agora o líder é o Palmeiras. Estamos a quatro do Flamengo. E a artilharia do campeonato, mesmo com os dois gols agora e um antes. O Flaco Lopes nos passou. Ele tem 16. Estamos aí com 15. Mas está muito disputado, irmão. Estamos juntos sempre. E até a próxima. Calvunel fez festinha no dia do aniversário dele, hein? Está ligado? É, os registros dele estão aí, mano. Só para deixar bem claro. São 20 jogos nessa temporada. 15 gols, duas assistências. E os jornais estão cravando que ele fez uma festinha aí para comemorar o aniversário. Meteu dois gols, mano. A galera estava com um pé atrás com ele, né? Estava criticando para caramba. A gente foi lá para o jogo, fez os dois contra o Cruzeiro. E está tudo tranquilo. Mas há relatos que na festa do Calvunel, Neymar Júnior estava lá, velho. Será que um dia a gente vai jogar no PSG ao lado do Ney? Festinha do Calvão devia estar movimentada, hein? Fica ligado. Agora sim, estamos juntos. E até a próxima.